20 mil reais, essa foi a multa dada para um laboratório aqui de Goiânia por descartar material hospitalar no Parque Estadual da Serra das Areias. Os moradores de Aparecida fizeram a denúncia. Olha o tanto, tem agulha, tem seringa, tem as agulhas. Produtos usados em centros cirúrgicos foram jogados na Serra das Areias, uma área de proteção ambiental. Era tanto material hospitalar que formou um monte. Olha que medicamentos. Para a Secretaria de Meio Ambiente, o risco de contaminação por ali era alto. O material está lacrado, nunca foi usado porque tudo está fora da validade. Pela embalagem foi possível chegar no responsável pelo descarte regular, um laboratório de produtos hospitalares de Goiânia. Pelo código de barras do produto, foi possível identificar quem comprou. Como não tinha dada a destinação correta, multamos, uma multa de 20 mil reais e determinamos que eles retirassem todo aquele material no prazo de 24 horas. O material foi retirado, mas a multa foi aplicada e continuou valendo. Nós entramos em contato com a Max Lab, aparelhos e suprimentos para laboratórios, mas até o momento a gente não teve nenhum retorno dos responsáveis pela empresa.